Olá amigos da história, estou de volta. Glória Maria nos deixou nesta terça-feira, 2 de fevereiro de 2022, no Rio de Janeiro. Deixou então duas herdeiras, as adolescentes Maria e Laura, de 15 e 14 anos, adotadas pela jornalista durante uma viagem à Bahia em 2009. Na época, a veterana da Globo tinha se afastado da televisão há dois anos, fazendo suas famosas viagens por conta própria, dessa vez com o objetivo de se dedicar a trabalhos voluntários. Ela visitava a Organização de Auxílio Fraterno OAF quando encontrou as meninas irmãs biológicas, decidindo adotá-las logo depois. O processo de adoção durou 11 meses e levou Glória a se mudar do Rio de Janeiro para a Bahia para estar mais perto das meninas enquanto a documentação era analisada. A jornalista já chegou a comentar que não sabia explicar o que a levou a querer ser mãe, depois de uma vida inteira longe da ideia. Glória criava Maria e Laura sozinha, mas ela disse já ter tudo encaminhado para as duas, caso não pudesse mais cuidar delas. Eu nunca quis ser mãe. O trabalho me preenchia. Minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive a certeza de que elas eram minhas filhas. E isso é uma coisa que não sei explicar. Afirmou ela em entrevista ao programa Conversa com Bial. Minhas filhas não têm pai. Eu decidi tê-las sozinha. Eu sou pai e mãe. E ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares. Tem padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo. Tem gente que opta pelo vitimismo. Eu odeio o drama. Não sou coitadinha. Vim ao mundo sem esse sentimento. Nasci numa família extremamente pobre e matriarcal. Cheia de mulheres fortes. Minha avó Zira, que morreu com 104 anos, tinha muitos filhos. Mandava em todo mundo. Glória conheceu Maria já com quase um ano de idade. E conta que foi conexão à primeira vista. Durante o início do processo da adoção, descobriu Laura, que tinha apenas 22 dias e era irmã biológica da outra menina. A bebê também despertou o desejo de ser mãe da profissional e ela seguiu com o processo, então, de guarda das meninas. Sendo assim, finalizando o vídeo, as filhas de Glória estão muito bem, embora muito abaladas com a morte da mãe. Glória deixou tudo pronto para que as filhas não ficassem sem um protetor. Segundo o portal Terra, a herança deixada pela profissional da comunicação ficará, então, para as adolescentes. De acordo com os portais de notícias, Glória Maria recebia um salário mensal de 300 mil reais na TV Globo. Somente no programa Globo Repórter, a apresentadora ficou 12 anos. Na emissora, ela passou pelo Fantástico e o Jornal Nacional, além de outras atrações jornalísticas. Pelas contas dos sites, Glória Maria acumulou uma fortuna em torno de 50 milhões de reais. A jornalista também era dona de um apartamento luxuoso em Copacabana, avaliado em milhões, mas não obtive o valor certo. Antes da morte de Glória Maria ser renunciada, o seu patrimônio já causava discórdia familiar, conforme a própria jornalista contou em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em março do ano passado. A apresentadora revelou que a briga entre os parentes começou quando veio à tona sua doença. Glória disse ter ficado muito decepcionada com a atitude dos familiares em busca de dinheiro. Alguns deles chegaram a bater a porta da casa da profissional de comunicação. Relatou ela, Glória Maria era filha de Edna Alves. Sua mãe faleceu em fevereiro de 2020 aos 89 anos de idade. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí seu comentário. O que você achou dessa história sobre parentes querendo parte da herança com Glória ainda viva? Até o próximo vídeo. Fica aqui mais uma vez nossa homenagem a esta que fez parte de nossa história. A esta que foi uma das maiores jornalistas que o Brasil já teve. Glória Maria, obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Estou indo embora, mas eu voltarei. Glória Maria, obrigado por tudo.